Música Oi gente, hoje eu vou sair com minha mãe Eu falei assim, gente, gravou um vlog Porque faz tempo que eu não gravo nada aqui pro canal, né Então eu acabei de finalizar meu cabelo, gente Eu tava dias sem lavar, tava com uma preguiça Aí eu finalizei rapidão Hoje usei creme e gel Pra durar Vou passar esse creminho aqui pra área dos olhos Ele ajuda a reduzir a olheira Eu tô com uma olheira gritante hoje Ele ajuda a clarear, sabe? Dá uma clareadinha assim, momentânea Aí eu espalho com essa parte aqui de metal E depois dá uma espalhadinha assim com os dedos mesmo, sabe? Juro, dá uma clareadinha, não dá? Eu vou aplicar essa blindagem aqui, gente, da Kohl Que eu tenho amado, ó Ele tem umas partículazinhas de glitter Eu já fiz uma skincare, né? Do dia Já passei meu protetor solar Amor de Deus Nesse sol que tá fazendo Ó, ele espalha assim Ele parece tipo um olheozinho, na verdade Vou aplicar esse bronzer da Chiglan Que vocês sabem que eu amo Bronzer e blush líquido Melhor coisa assim pro dia a dia Sério, invistam em produtinhos líquidos Amanhã também eu vou fazer um curso É bem um curso É tipo uma oficina, né? De pintura em cerâmica Lembra que eu falei que eu tava pintando em cerâmica aqui uns meses atrás E eu falei que eu queria aprender mais sobre Porque eu sou muito leiga E tinha meio que dado errado quando eu pintei Tipo, eu pintei Aí eu fui levar pra queimar Só que na hora da queima deu errado Até hoje eu não entendo direito Mas eu acho que eu usei a tinta no biscoito errado, sabe? No material errado, enfim Aí agora eu vou entender um pouquinho melhor sobre E é algo que eu gosto de fazer, sabe? Pintar e tudo mais Eu tô bem animada pra amanhã Assim, é um dia só Uma oficina assim A gente vai escolher duas peças Duas peças e pintar lá Depois ela vai levar pra queimar E eu vou receber a minha casa Então assim, vai ser muito legal Ó, vou aplicar esse corretivo aqui da Vult Gente, eu nunca usei ele, na verdade Acho que eu usei uma vez Mas ele tem uma cobertura muito boa Aí gente, eu vou aproveitar pra gravar pra vocês também amanhã Mas eu não sei se eu vou conseguir gravar muito, né? Que vocês sabem que eu sou vergonhosa Então, falei assim Vou juntar com o dia de hoje Que eu vou sair com a minha mãe pra fazer umas comprinhas e tal Pensa que é uma pessoa que quase não sai Então assim, vocês ficam me cobrando vlog Ficam assim lá no Instagram Meu Deus, Carol Grava pro canal Saudade dos vlogs Gente, eu não acho minha vida interessante pra mostrar pra vocês Entendeu? Nada de interessante pra mostrar E eu gosto de gravar vlogs Que tipo assim, eu assistiria Entendeu? Por isso que muitas vezes eu fico sem postar aqui no canal Mas também porque eu tenho que conciliar com as outras redes, né? E complica, complica Tipo, tem que fazer conteúdos orgânicos E também as publicidades Que graças a Deus eu tenho fechado muitas Vem muita novidade por aí Vocês não perdem por esperar Espalhando aqui o corretivo Nossa, esse corretivo é muito bom, tá? Dei valor a esse corretivinho aqui Pequeno da Vult HD Ah, gente Novidade Novidade aqui, menina Vou no Lollapalooza Primeira vez que eu vou no Lollapalooza Falam que é melhor que o Rocker Hill ainda E eu tô ansiosa pra ver a Cisa, gente Que é uma artista assim que eu escuto muito Muito, muito mesmo É bom, né? Pra sofrer, gente Eu vou usar esse corretivo aqui da NARS Ai, eu tô muito chique, né, gente? Eu comprei esse corretivo aqui Ai Ele é bem famosinho, na verdade E eu comprei em tonzinho claro, sabe? Pra iluminar Aí eu passo aqui Às vezes eu passo aqui também Mas eu vou passar não Vou passar só nesse comecinho aqui do olho E eu gosto de espalhar com um pincel Ele tem uma cobertura surreal Quem usa óculos vai me entender Fica uma marcação aqui do óculos Permanente Depois que você começa a usar óculos, entendeu? Aí toda vez que eu vou me maquiar Eu fico reparando nisso aqui E me irrita demais Sério, eu preciso fazer uma lente de contato Preciso É nem mais questão de estética É questão de precisar mesmo Aí, gente, sobre o Lola Tá meio que em cima já 24 no dia que eu vou pra ver se Hoje eu já vou tentar olhar alguma roupa Alguma coisa Porque tá muito em cima mesmo Pra comprar, tipo, pela internet e tal E eu já tô com algumas ideias Tipo, eu queria uma coisa bem diferente, sabe? Eu consegui o ingresso com... De parceria, né? Com uma marca Mas... É... Eu tenho que pagar minha passagem E assim, como tá em cima Fica muito caro pra ir de avião, gente Vocês não tem noção Mesmo sendo Rio e São Paulo É muito caro Eu teria que ter comprado Antecipadamente, sabe? Eu... Talvez eu vá de ônibus, né? Cardeio, gente Se tem uma coisa que eu não gosto É viajar de ônibus Juro Mas se eu não conseguir Nenhuma passagem Tipo, que vale a pena, né? Vai ter que ser isso mesmo, meus amores Mas assim, eu quero lacrar no look E eu gosto de passar aqui O restinho no nariz Preciso de um pó novo Talvez eu compre hoje, gente Tá acabando Esse daqui da Avivai Minha mãe vai me pedir Abrir uma fixadora Que maquiagem que ela passou na cara? Gente, mas eu vou passar O quê? Bem pouquinho Nossa Só um cozinho assim Ela odeia Aí ela só tem esse Vamos comprar mais, minha filha Ué? O estoque tá acabando Aqui, filha Não queria aplicar com a esponjinha, gente Mas eu não tô achando o pincel Preciso muito comprar um organizador de penteadeira Tipo aqueles acrílicos, separador, sabe? Pra organizar melhor Porque, caraca Olha, se tem uma coisa que me irrita É não achar as coisas aqui dentro Vou tirar minhas sobrancelhas Ela tá com a Bral Lomination Fresquinha, meus amores Tá com a Bral Lomination fresquinha Só de pentear já fica Mas, conforme o dia vai passando, ela cai, né? Então eu passo esse gelzinho aqui da Benefit Pra mim, é o melhor que eu usei até hoje Tô com uma mania feia, gente De passar o Curvex depois que eu passo o rime Eu sei que não pode Porque faz mal pros cílios Mas dá um efeito tão bonito Ai, que raiva Isso eu acho que fica muito mais curvado Do que se eu passo o Curvex antes Uma vergonha cara Eu não vou passar o Curvex, não Eu tirei, eu passei Depois eu tirei Não tirou, não Tá forte Tirei um pouco Tá bem forte, mas... Aí eu vou passar uma lip tint aqui no meio Ah, é Eu esqueci que esse daqui é muito pigmentado Não queria tanto vermelho, né? Mas tudo bem Gente, sequei meu cabelo com o secador Olha só como que tá lindo Eu adorei essa finalização Quero muito gravar lá pro Instagram Pro TikTok, enfim Comprei uma lente Pra ampliar Sabe a visão? Na minha câmera E eu não tinha nenhuma lente assim Então Estou animada pra usar E aí vai deixar a imagem mais longe, sabe? Cara, surreal Olha de selfie Sem a lente Com a lente Bloqueira Gente, estamos na Americanas E olha o tanto de ovo de Páscoa que já tem por aqui Eu queria achar o ovo de Páscoa do Caribe, gente Que eu sou apaixonada por Caribe Eu sei que muita gente não gosta Mas assim É um dos meus ovos favoritos Assim, eu não posso nem comer chocolate, né? Mas se eu achar aqui Eu vou levar, meu amor Não quero nem saber Tem do Kit Kat Tem o pino ali que eu vi, ó Mas nada do Caribe Que droga, gente Tá tudo esgotado, eu acho Estamos em uma loja de decoração Vamos olhar algumas coisinhas aqui, gente Sério Estou apaixonada nas coisinhas Estou na Casa Errechuelo Eu nunca comprei nada aqui Mas as coisas são muito lindas Eu não gostei dessa xícara aqui, gente Que linda Ai, eu tava procurando isso aqui, ó, gente E separar talheres Leva Esse daqui, ele quer aumentar assim Pros lados, gente Não dá pra mostrar aqui Mas ele fica grandadão, sabe? Pantegueira, que era E Pantegueira Pantegueira também? Não Quero ver se a gente acha um negócio assim, ó Mas é o baixinho Que a senhora tinha falado Queria Gente, olha essa mesa aqui Mesa posta Eu amei essas cadeiras também, ó Já tô colocando as coisinhas na ceixinha Pra ficar mais fácil, gente E eu avistei Essa xícara É minha cara isso aqui Sério, tem várias coisinhas de morango, ó Chega aí na parte que eu amo, gente Olha esse aqui Meu Deus Muito lindo Mas eu tô em dúvida, né? Tem esse outro aqui É, tá lindo Mas eu gostei muito desse aqui Por causa do formato, sabe? Não sei, meninas Aí tem várias florzinhas aqui também Tá vendo? Velãozinho E aquele lá também tem velãozinho, olha Eu quero esse Pronto, já mudei Olha esse porta-retrato Que coisazinha mais fofa E esse porta-velas também O porta-velas não é caixa de sal Pelo amor de Deus Eu quero levar tudo que é rosa Olha esse porta-bolo Muito fofinho Tem um bowl muito lindo também Eu não posso ver essas coisas não Sério mesmo Que lindo 130 esse aqui Eu juro que eu quero levar Todas essas louças rosinhas Meu Deus Olha isso, gente Que coisinha linda Tô quase levando um prato Juro pra vocês Mas eu gosto mais de bowls Assim, sabe? Pra fazer salada E umas coisinhas assim Mas só eu deve Eu também estou obcecada Pelas coisas de quarto, gente Olha aqui Tem uma parte aqui Só com coisinhas rosas E esse daqui Olha Um edredom de tricô Rosinha Bem quentinho Mas ele é de Casal Queen Gente, remédio pra gastrite Antes de comer Sim, né? Porque eu sinto dor Vai demorar? Tô fome Acho que o nosso é o próximo Temos um espolhete, gente Pedindo essa aqui Minha mãe também Já tá tirando foto Com o Instagram Só tente Gostou? Bom, gente Minha mãe é bem sincera, né? Ela Ah, é bem mais ou menos A gente vai nos lugares Ela aposta Ela bota assim Não gostei Não aprovo Não vão lá Ela tá achando que ela é Crítica gastronômica Nossa, meu cabelo murchou muito Gente Eu falei pra vocês Que eu vou no Lola Pelusa, né? Ai, tô aqui Olhando umas roupas Porque assim Tá muito em cima Não dá tempo De comprar nada pela internet Vou ver se acha Alguma coisa diferente Assim, sabe? Tô dando uma olhadinha Interessante, né? Olha Eu tava pensando muito Em usar uma Calça com saia, gente Uma tendência polêmica Mas eu gosto Olhem essa saia Eu acho que vai ficar tudo Hum É bem legal Porque eu quero, hein? Só não sei se é uma Corrida Gente, eu acho isso aqui Bem cara de Lola Pelusa Olha Tipo, cheio de pedraria Um shortinho Bem Comfortável Mas tô achando caro Olha só, gente Peguei esse look aqui também Meio Uma coisa meio Meio Sabe? Eu adorei Esse decote assim É que tem um cinto E essa saia De couro Destonada Com bolsões Assim Mas eu acho que não é muito festival Sabe? Vim pegar Ovo de Páscoa Porque eu quero experimentar Não posso comer muito, né? Então eu vou comprar pra minha mãe E o meu pai tá louco Por esse aqui de prestígio Então eu vou levar também A gente aproveitei pra passar Nesse corrá Porque eu tô precisando De um pó novo, né? E tô vendo aqui A linha nova da Selena Gomez Da Hair Beauty Eu quero Olha Uma linha corporal, né? Tem umas coisinhas aqui Eu vi o pessoal falando Dessa caneta aqui Era uma terapia A gente ia comprar Da Vila Tavares Mas não tinha Então eu comprei esse mesmo Cheguei em casa Eu mostro pra vocês Pra terminar A gente veio na Bátio, gente Pedindo de sorvetinho Eu vim pedir o caramelo salgado Ninho e Bela E bolo de coco Que é um sabor novo E eu pedi de pistas Que eu sempre peço, gente É o melhor sabor Meu braço tá doendo Tanto carregar a bolsa, gente Chega já pra mim Tomar esse sorvete que eu posso Juro Não tem mais postura Tá arrumado aí O cenário? Olha lá o papel, Carol Gente Não diga de bolsa Você me sujeira não As almofadas Tudo de qualquer jeito Caralho Eu só queria gravar Tomando de sono Gente, eu vou mostrar as comprinhas Olha só Eu comprei esse prato aqui Lá na casa da Rachuelo Que eu achei Cozinha mais fofa Rosinha Comprei também Um jarro Um jarro de vaso Pro meu quarto Gente, eu adorei Meu pai falou assim O que você vai colocar aí dentro Eu falei Não sei Eu acho que eu vou colocar nada Ele brilha sozinho Entendeu Mas é um vaso que não coloca Aí ainda lá na casa da Rachuelo A gente comprou Dois quadrinhos Esse aqui Menorzinho Achei coisa mais linda Um maior também Estou esquecendo Pra falar o preço Esse aqui foi 100 reais E esse aqui foi 80 O vaso foi 80 reais Gente E o prato foi 70 Também esse Organizador de talheres Que eu mostrei pra vocês Ele foi 150 Também Esse porta frios E essa mantegueira São iguaizinhos assim A mantegueira foi 70 E o porta frios Foi 70 também Aí eu comprei Nessa forrar O pó da Laura Mercier Que eu falei pra vocês Gente Esse pó é o olho da cara Mas eu vejo toda gente Falando dele Sabe E ele parece ser bem fininho Então a maquiagem Vai ficar muito linda 220 Eu acho que tava Em alguma coisa de promoção Acho que era 250 Aí a gente bateu lá Foi 220 Aí gente Na Zara Eu comprei esse anel aqui Que eu achei muito lindo Vai fazer parte do meu look Pra Que eu quero botar assim Tipo vários anéis Aí eu comprei Essa sainha Resolvi trazer esse top também Que gente Eu Na minha cabeça Isso aqui era um conjunto Mas não é Porque olha O top tem essa estampa aqui De risca de giz E a saia É num xadrez Na verdade E aí eu comprei A calça Que também é risca de giz Mas é num tom de cinza diferente Mas eu achei que ficou um charme Gente Ó Calça bem largona De alfaiataria E aqui Tem tipo assim Esse babadinho Que parece uma cueca E foram essas comprinhas Meninas Gente Tô pronta Pra Sair agora Falei pra vocês Que eu vou fazer Uma oficina Hoje De pintura Tô ansiosa Gente Acho que vai ser legal Aí eu vou levar vocês Junto comigo Vou tentar gravar Se não ficar tímida Gente Simplesmente Cheguei Antes de todo mundo Batia aqui na porta Não tem ninguém Eu saí muito cedo de casa Porque eu achei que ia ter trânsito Não teve O ateliê que eu fui É uma gracinha Gente Sério Fica lá na Tijuca Chegando lá Tinha várias peças expostas Algumas prontas Assim Que ela também vende online Chama favo de colorir Se vocês estiverem interessados Né E aí Tinha algumas peças expostas Também de alunos Olha aí Essa xicrinha Que coisa mais fofa Gente E também tinha várias peças em biscoito Já prontinhas pra gente pintar A gente podia escolher duas peças Eu acabei escolhendo esse prato E esse bowl Mas depois Eu troquei o bowl Por uma xícara Achei que ia ficar mais legal na xícara Eu tô com medo de eu atrapalhar você Eu como sempre tímida pra gravar gente Mas tinha umas duas meninas lá Super simpáticas Super gente boa Que estavam fazendo a aula junto comigo também A gente focou bastante Peguei essa inspiração aí gente Com lacinhos pra fazer Mas a minha cara é impossível né Fui desenhando antes Pra ficar mais fácil Então assim Eu indico pra você que é iniciante também Desenhar antes Pra ter uma noção melhor E aí tinham várias amostras de cores lá né Escolhi esses dois rosa E também tinham vários pincéis Tintas Assim gente Tudinho Tô do acervo Pra você só chegar lá e pintar Do seu jeitinho E eu peguei um pincel mais fininho E fui pintando os lacinhos né Passei duas camadas Pra ficar bem forte Passei o outro rosa na lateral gente E ficou assim Não dá pra ter muita noção De como vai ficar o resultado final Porque ainda tem que queimar Depois eu passei o esmalte por cima Pra ficar com aquele efeito brilhoso Sabe? De prato mesmo Tipo De cerâmica mesmo A professora tava até me explicando aí direitinho Como fazia E a xícara Eu resolvi pintar ela toda de branco Depois eu desenhei né Como eu tô mostrando aí pra vocês E pintei de vermelho O coraçãozinho Os morangos Fui raspando aí O moranguinho né Pra fazer as sementes E ficou assim Agora tem que esperar Queimar Pra ver o resultado final né Mas eu já amei Gente o nome dele não é mais Theo É Pitico Porque ele é um pitiquinho de gente Gente outro dia Tô aqui terminando de editar Esse vídeo inclusive Mas percebi que não tinha finalizado Então vim aqui finalizar pra vocês Quero lembrar vocês Que é assim gente Vocês não precisam ser super boas Em algo pra você fazer Não deixa que isso te impeça De fazer algo que você goste Que você tá afim de fazer Só porque você acha Que você não é boa o suficiente Não é boa o bastante pra isso E se você sabe Que vai te deixar feliz Já é o bastante Enfim momento de reflexão aqui né Tô acompanhando aqui a treta Que tá rolando no BBB Espero que vocês tenham gostado Desse vlog gente Espero vocês no próximo vídeo Beijão Tchau tchau